Essa bola vermelha aqui está em cima da tabela aí eu vou tentar jogar com a branca com o bolão, para acertar nela sem acertar nem essa azul aqui embaixo nem na verde vamos ver, né? vamos ver agora o que acontece vamos aí que jogada agora vamos vamos tentar a outra não sei se vou conseguir na primeira nem na segunda porque é muito difícil essa jogada aí tá dando sinuca nessa bola verde para derrubar a vermelha lá do canto aí eu tenho que tentar tirar a sinuca no bico daquela outra boca, né? é uma jogada difícil mas pouca gente consegue acertar mas tem um efeito certo para derrubar ela quer ver, ó quer ver, ó está dando camisa vamos tentar de novo quantas jogadas eu já vou conseguir olha vendo aí? na segunda, não foi? pegando na outra vamos tentar de novo agora sem a outra bola, né? ajudando aqui para ver aqui está dando a mesma sinuca não passa para lá tentar de novo agora ela me foi direto a branca mas ela conta quase assim deixa eu pegar o efeito o mesmo canto daquela outra primeira jogada é ele olha só olha está vendo aí? terceira jogada está aí uma 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 jogada aí quando tiver dando sinuca a bola